Obrigada pela presença nessa reestreia independente. Então, assim, queria agradecer que uma aula que a gente nunca faz sozinha, né? Ao produtor aqui, o Saulo, ao Felipe Magalhães da Luz e a Debrá, a toda a equipe do teatro, a vinda de vocês desse 8 de setembro, feriado, e dizer que a gente, eu gosto sempre de expor essas peças porque essa peça já tem um caminho por aí e isso, para mim, é um testemunho do tempo das pessoas que passaram por aqui. Então, eu convido vocês agora, a quem quiser deixar aqui ou quiser levar para casa também, também tem gente que leva, e observarem o caminho do tempo aqui, é um convite. Enquanto eu troco de roupa, quem quiser falar comigo, a gente fala depois. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.